Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Caminhos Eficientes. E hoje eu quero deixar com vocês uma palestra super especial com a Lita Vieira. Vai começar ali com o louvor, depois ela vai trazer a experiência dela de ser uma menina, uma jovem autista que frequentou a igreja ali desde cedo, trazendo as experiências, o que aconteceu, tem momentos engraçados, mas tem momentos muito importantes que valem a nossa reflexão. Vamos assistir? Oi, gente! Graça e paz! Estou muito feliz de estar aqui. Quando a minha assessora falou, Thalita, você recebeu um convite para ir na Igreja Presbiteriana de Piores, e eu falei, oi? Que chique! Falei para a minha mãe. Falei, mãe, você não acredita? Porque a gente acompanha só do YouTube, sabe? Ver os vídeos, ver as pregações, né? Eu acho muito legal que sempre quando eu quero ter uma referência correta, teológica, eu sempre vou no YouTube dessa igreja. Quando eu quero saber sobre um assunto específico, eu sempre gosto de pesquisar. Ai, gente, eu estou aqui hoje! Como eu estou feliz! Vocês não têm ideia. A nossa amiga pediu para eu cantar uma canção. E... Ai, eu vou cantar, tá, gente? Vocês ligam não, né? Pode cantar? Tá bom. Vou cantar uma canção que ela fala sobre o amor de Jesus. E tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui hoje. Então, acho que vai combinar. Vai ficar combinandinho. E tem tudo a ver com o amor de Jesus. Oh, impressionante, infinito e ousado a morte, Deus. Oh, que deixas noventa e nove Só pra me encontrar eu não posso comprá-lo Nem merecê-lo, mas mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado a morte, Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Ele é bom Antes de eu respirar Sopraste sua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Pra mim Impressionante, infinito e ousado a morte, Deus. Oh, que deixas noventa e ousado a morte, Deus. Só pra me encontrar eu Eu não posso comprá-lo, eu não posso comprá-lo, eu não posso merecê-lo Mas mesmo assim Mas mesmo assim, Ele se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado a morte, Deus. Traz luz para as sombras Traz luz para as sombras Destrói as montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar É isso que Ele faz Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixas, noventa e nove Só pra me encontrar eu, não posso comprá-lo Nem merece-lo, mas mesmo assim ele se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor do nosso Jesus Amém, glória a Deus De equilíbrio, sabe? Eu viro, 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 aí eu volto pra ela, né mãezinha? Gente, hoje eu vou falar sobre inclusão Uma inclusão que compõe E eu vou dizer que como nós estamos aqui numa igreja Que incluir é um ato de ser imitador de Cristo E por que que eu cheguei nessa conclusão? Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho Da minha história pessoal Antes eu quero me apresentar Eu sou a Lita e eu sou autista nível 2 de suporte Muita gente se assusta quando eu falo isso Mas eu não faço quase nada sozinha A minha mãe fala que eu sou um bebê grande Ela fala às vezes pro pessoal É minha criança grande Que eu não saio sozinha Eu tenho dificuldade pra me alimentar sozinha Às vezes eu não consigo comer Porque eu não sinto fome Vê se pode, gente Muita gente fala Ai, queria ter isso Eu falo, queria não Porque eu sou desnutrida Entendeu? E eu não sinto fome Não sinto sede Não como sozinha Não bebo Às vezes eu tô assim Aí eu fico Nossa, minha barriga tá doendo aqui Aí minha mãe fala Você foi fazer xixi? Eu, não Ela vai fazer xixi É Sua bexiga Tá apertada Então tem muitas dessas questões Assim As questões sensoriais As minhas hipersensibilidades São muito Muito afloradas Então tudo meu é muito Tudo que pros outros é im Pra mim é nhão Tudo que é um barulhinho Pra mim é um barulhão Tudo que é um apertozinho Um apertão Roupa é só larga Porque quando a roupa me aperta Quando eu era criança Eu arrancava, né mãe? Na igreja arrancava E os irmãos Aquela Escandalizava Essa menina Era um escândalo Eu sempre fui um escândalo Da salinha das crianças O escândalo do grupo infantil O escândalo da adolescência Sabe? Que o pessoal O irmão deve saber Você deve também, né? É um pezinho, né? No escândalo Então nós autistas Nós temos um pé no escândalo As pessoas se escandalizam Imagina Você tá numa igreja E você vê uma criança Correndo Tirou as carcinhas E vem assim Mãe! Tava me apertando aqui! E as irmãs Meu Deus! E aquela Sabe? Então é disso que a gente tá falando E as pessoas Se escandalizam E as pessoas Não querem trazer isso como pauta Principalmente na igreja, né? E eu tô muito feliz De vocês fazerem esse congresso Trazer como pauta E dar voz pra gente Glória a Deus por isso E incluir É um ato de Ser um imitador de Cristo Porque Eu fui mais inclusa O lugar que eu mais fui inclusa Na minha vida Foi na minha igreja Eu vim de uma igreja Bem tradicional também Eu vim da Assembleia de Deus Do Ministério do Belém Meus pais foram pastores Na Assembleia de Deus Meus pais, meus avós Meus avós maternos Meus avós paternos A vida inteira Há pouco tempo Que os meus pais Saíram da Assembleia Mas eu fui criada Na Assembleia de Deus E tinham Dois grupos na igreja O grupo Que se escandalizava comigo E o grupo do Deixa menina Sabe? Deixa menina Deixa bichinha E tinha um grupo Que falava Meu Deus, não pode E tinha um grupo Que me acolhia Porque na escola Eu fui muito excluída Eu sempre estudei Escola boa Sempre estudei Escola particular Minha mãe trabalhava bichinho Trabalhou muito Pra pagar a escola Porque ali na minha região Era a melhorzinha que tinha E daí minha mãe E daí minha mãe Me colocou na melhorzinha Que tinha Mas mesmo assim Eu não aprendia a ler Eu não desenvolvia Eu nunca fui a menina Que desenhava nas bordas Eu sempre fui a menina Da Joaninha Sabe? Nunca desenhei dentro Das linhas Desenhava assim Que eu não tinha paciência Ai, calma Pelo amor de Deus Sim E eu sempre fui Essa criança Não tinha papas na língua Falava tudo o que pensava Desbocada Entendeu? E por conta disso Eu fui muito reprimida Na escola Na escola eu fui chamada De burra De tartaruga Uma vez Uma professora Fez uma Uma tartaruga De EVA Bem bonita Colocou na parede Ai, ela falou assim Gente Essa tartaruga aqui Escreveu meu nome No meio da tartaruga É a Thalita Porque a Thalita Não aprende E todo mundo Que não aprender Não fizer a lição Vai ficar com a Thalita Na tartaruga Ai, eu cheguei em casa Não entendi Falando, eu sou tartaruga Ela tá falando Que eu sou tartaruga Não entendi Eu não entendi Literal Porque eu sou tartaruga Bonita desse jeito Ai, eu cheguei na minha mãe E falei Oh, mãe, né? Não, mas A professora fez uma tartaruga Bem bonita E colocou meu nome E falou assim Essa aqui é a Thalita É a tartaruga E quem não aprender Vai ficar junto Com a tartaruga Ai, minha mãe Falei assim Oh Eu falei É grave Já vi que não é coisa boa Ai, ela virou pra mim E falou assim Filha, olha pra mim Eu lembro até hoje, gente Ela ajoelhou Minha mãe Educação respeitosa 100% Minha mãe nunca me bateu Minha mãe nunca gritou comigo Minha mãe nunca foi agressiva Minha mãe e meu pai Dois lords Assim Me trataram Da melhor forma possível Do possível Tá, gente? Pior que é difícil Ai, ela ajoelhou assim Olhou dentro dos meus olhos E falou Você é muito inteligente Você é eficaz Ela falou pra mim isso Você acredita? Você é muito inteligente Você é eficaz Você aprende sim Você vai aprender sim Em nome de Jesus E colocou Jesus no meio Porque ela é pentecostal Em nome de Jesus Eu falei, amém E ficou ali Aquela coisa E a minha vida toda Quando eu era criança Com um ano de idade Eu já falava frases Completas e complexas Eu conversava No meu aniversário de um ano Eu conversava com todo mundo Você tava nas vezes Falar assim Tá gostando da festa? Como tá aí? Tá gostando da festa? Tudo certo? Precisando de alguma coisa? Eu sempre fui muito falante E uma das minhas áreas Das minhas altas habilidades É na área da comunicação Não que ela seja muito boa Mas na fala Sabe, gente? A fala Então a minha área Da comunicação da fala Ela é muito boa E daí eu sempre tive Sempre falei muito Sempre conversei E daí com um ano de idade Eu já falava tudo E minha avó É musicista Minha avó Gente, minha avó É maestrina Ela é Ela é maestra de coral De orquestra Chique é, irmão, né? Vocês não são chiques? E minha avó Sempre Com música lá em casa Lá em casa Todo mundo é músico Todos somos musicistas Todos estudamos músicas Todos sabemos tocar um instrumento Menos minha mãe Mas todo mundo sabe Tocar um instrumento Lá em casa Cantar Dividir vozes E um dia E quando eu era pequenininha Eles faziam um ensaio do coral E eu escutava Eu ficava só escutando Corria, 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 corria Balançava tudo Porque eu era muito agitada e imperativa Tem um TDAH também Acho que não vai perceber, né? Aí Aí Eu corria, corria, corria E daí Quando chegava no No dia a dia Que minha avó ia cuidar de mim Eu ficava assim O Salvador Batendo está Sim está E eu fazia todas as vozes O contralto O tenor O baríton E o soprano Eu sabia fazer todas as vozes Eu cantava os vinhos Eu O Salvador Né mãe? E eu cantava tudo E minha avó falava assim Meu Deus, como que ela aprendeu as quatro vozes? Aí teve um dia que eu falava assim Não tá certo não Do jeito que você tá cantando aí Não tá certo não É assim E ajudava minha avó no ensaio ainda E a minha vida toda foi assim Eu fui criando habilidades E eu aprendi a tocar teclado Antes de aprender a ler Porque eu fui aprender a ler Com dez anos de idade Quase onze Entendeu? Porque na escola Vocês já viram que eu era o terror, né? E daí Eu aprendi outras coisas Eu aprendi Eu compunha músicas Na minha cabeça Eu falava assim Mãe escreve aí Como você vai escrever Tadinha Eu tinha um monte de música Minha mãe ia escrevendo E eu cantava minhas músicas E era aquela coisa Só que na igreja É muito interessante Porque eu sempre tive a oportunidade Gente, eu era Por incrível que pareça Mas eu não interagia É, se bem que não é muito Por incrível que pareça Todo mundo sabe que eu sou autista Mas Eu não interagia direito Com as outras crianças As crianças estavam Lá brincando É E eu não interagia Eu não brincava com elas Eu brincava sozinha Aí minha mãe falava assim Tá ali, tá Pelo amor de Deus Você tem que brincar com as crianças Você é a neta do pastor Que exemplo que você tá dando Excluindo as crianças E as crianças vinha me abraçar Me beijar Eu limpava Eu não gostava Aí eu arrumei uma técnica Aí eu falei assim Como eu sou dominante Entendeu? Estilo comportamental Aí eu falei assim Eu vou criar as brincadeiras E ser a juíza Porque daí eu não preciso brincar com elas Eu sobo e serve Vejo se tá certo Entendeu? Aí eu subia em cima da cantina Da igreja Esclava o portão Subia em cima da cantina Ficava em cima A Crow falou que não era pra eu falar isso Agora eu vou falar Vocês querem saber o final, né? Ai, gente É minha mãe Que eu chamava de Crow Aí eu subia em cima da cantina da igreja E ficava olhando Fulano, então você vai fazer isso Agora vocês vão brincar de pega, pega Vai, dois times Vou montar os times Você vai fazer com você E eu ia, entendeu? Organizando Organizava todas as brincadeiras Eu era juíza Não, isso aqui tá certo Você vai ficar de castigo Cinco minutos lá Você sabe o que você fez E foi legal E assim que eu fui Aprendendo a desenvolver Com as outras crianças E assim continua até hoje Eu gosto de mandar na minha empresa Você vai fazer isso Você vai fazer aquilo Mas eu trabalho na minha casa Pra empresa mesmo eu não vou Gosto mesmo de mandar Vocês entenderam, minha gente? Mas na igreja eu sempre fui incluída Então mesmo não cantando No grupinho das crianças Que eu não gostava de cantar Porque elas cantavam gritando Que criança que era assim Não, não Construa sua casa na areia Né? Minho Não gostava O que eu fazia? Eu ficava só parada assim Olhando pra minha mãe Tipo, mãe Mas eu tava lá Num grupinho das crianças Escola dominical Toda escola dominical Eu ia Ah, eu podia correr Eu podia fazer o que for Mas eu estava lá Então eu achei interessante Porque os meus pais Nunca me deixaram em casa Porque eu dava trabalho Eu nunca fui deixada em casa Acho que até eu queria Mas eu nunca fui Nunca fui deixada em casa Em nenhuma hipótese Minha mãe colocava fone em mim Mesmo sem saber do autismo Que eu tive o diagnóstico tardio Ela sabia Ela falava assim Eu sabia que você tinha um pino a menos Mas eu não sabia o que que era Sempre ouvi isso A minha vida toda Normal, normal Ela falava assim Minha família, viu gente Não concorde com isso Vamos deixar bem claro Minha avó falava assim Normal, normal Ela não é Alguma... A gente tem que estar estudando a Thalita O Cláudia Que é normal Aí me levava nos psicólogos No psiquiatra infantil E tudo mais Falava assim Ah não, ela é espuleta Porque há 20 anos atrás Falava de autismo Como fala hoje, gente Eu era criança esquisita Espuleta, arteira Entendeu? Eu tinha lerda Burra Vários rótulos Não fui chamada de autismo Mas agora é, né gente Mas a peleja é grande Aí tá bom O que que eu tava falando mesmo Quanto, a TH pegou forte Eu tava falando pra vocês, gente Me perdi Onde foi que eu parei? Cantina Então, assim que eu fui me desenvolvendo Eu fui criando técnicas Formas de me incluir com as outras pessoas Sem com que eu me ultrapassasse os meus limites E achei legal Porque os meus pais faziam a mesma coisa Eles me incluíam em tudo Mas sem ultrapassar meu limite Então colocava fone em mim mesmo Sem saber Deu pra entender? Cuidavam de mim Me davam um tratamento específico Mesmo sem saber do autismo Eu sempre tive isso A minha vida toda E é muito interessante Porque eu Conversando com a minha psicóloga Ela falou pra mim Thalita Você tem prejuízos E os seus prejuízos São bem significativos Mas se você não tivesse A família que você teve Você seria bem pior Eu falei amém Que bom Entendeu? Eu tenho prejuízos A minha vida Gente, eu sou noiva Vocês acreditam que eu noivei? Nossa É nem Nessa É nem Bá Se bem que o Marcelinho também Como dizia minha avó Normal Normal Porque o Marcelinho A gente tá investigando Gente Porque o Marcelinho É muito parecido comigo E tem coisa que ele é pior que eu Tem coisa que eu olho assim E falo Marcelo Melhora Vamos só Entendeu? Porque ele também é muito parecido comigo E o Marcelo também tá em processo De investigação De algo Não podemos dizer o que é Porque diagnóstico Porque diagnóstico ainda é o profissional Né gente? Pessoal que fica se autodiagnosticando no TikTok Deus tá vendo Tá? Misericórdia Eu sempre falo isso Então A inclusão começou na igreja A minha inclusão começou na igreja Eu sempre tava ali Eu sempre estive em tudo Eu sempre estava presente em tudo Até que um dia Eu tive um salto de desenvolvimento Porque eu era uma criança Gente Muito engraçada Eu sempre fui assim Falante Tagarela Alegre E às vezes até ultrapassava um pouco Porque eu falava as coisas na cara das pessoas E o pessoal ria Por que você tá rindo? Eu tô falando bem sério Entendeu? Só que as pessoas viam graça Porque eu sempre falei assim Só que eu tô falando normal Entendeu? Eu não tô tentando ser engraçado Eu não tô tentando fazer ninguém rir Sabe quando você tá falando normal E a pessoa tá rindo Você fica Meu Deus E agora? O que será que eu falei dessa vez? Sabe? E eu sempre tive isso Mas a igreja sempre esteve presente A igreja nunca me excluiu A não ser as irmãs Carrancunda Né? Que sempre tem uma Que pega a gente pra Cristo Pra perseguição Aí é difícil Lá na minha gente Igreja era irmã Ela Senhora sabe quem é? Pois bem Essa irmã Misericórdia Jesus Me converte Essa irmã Gente Era difícil Entendeu? Quase que ela me excluiu da igreja Eu nem era batizada Entendeu? Mas era Mas é complicado Então eu tô aqui hoje Porque eu tive Um líder que insistiu em mim Uma avó que insistiu em mim Uma avó que insistiu em mim Um pai que insistiu em mim E uma mãe que insistiu em mim Porque não foi fácil Eu era Gente Vocês não tem ideia não Tá? É que não dá tempo Meu tempo é curto Não dá tempo de eu ficar falando muito aqui Das minhas experiências da infância Mas a peleja foi travada Da parte da minha mãe e do meu pai Entendeu? Foi muito difícil E você ter uma criança autista Já é difícil Ainda mais você ter uma criança autista Sem diagnóstico É pior ainda Porque você não sabe O que você usa Você não sabe quais métodos Você não sabe Que terapia que faz Você não sabe Então a minha terapia foi Na base do jejum Da oração Do amor Do carinho Do acolhimento E foi assim que eu me desenvolvi E graças a isso Eu me tornei quem eu sou hoje Eu não tive acesso à terapia Primeiro porque minha mãe Não tinha dinheiro Ah, dia bichinha Primeiro porque a gente Não sabia o que tinha Entendeu? A gente não sabia A gente levava Minha mãe levava no No médico O médico falava assim Ah, ela é espuleta Então como que você trata? Graças a Deus hoje nós Eu venci na vida E daí hoje a gente consegue Tratar Consegui me diagnosticar Consegui ter acesso E hoje tudo é mais fácil Tudo que as psicólogas Falam pra mim Ah, porque assim, assim, assim Que sim que faz Eu falo Nossa, minha mãe fazia isso Empiricamente Ela fazia isso comigo Sem saber Então Quando você vê um autista Primeira coisa Acolhimento Gente, não precisa de muito não Não precisa saber muito não Minha avó estudou Só até a quarta série Mas ela tinha o que? Amor no coração Ela tinha Jesus A minha avó é a pessoa Mais parecida com Jesus Que eu conheço Ponderada Humilde Ela é seca, viu? Mas ela é amorosa Do jeito dela Deu pra entender? Não precisa de mela-mela É acolhimento Eu lembro que quando eu tive Eu lembro quando eu tinha Crise sensorial Porque eu também tinha Quando eu era criança E era pior Porque eu me jogava no chão E ninguém sabia o motivo Porquê Eu queria tacar minha cabeça Na parede E eu tirava toda a minha roupa Porque tudo me irritava No nível Eu lembro da minha avó Segurando os meus dois braços Me abraçando por trás E me segurando E me abraçando bem forte E cantando Hino do coral no meu ouvido Até eu me acalmar O mestre O mar se revolta As ondas nos dão pavor E ela ia ali E aqui ó Tapinha E eu ia sossegando Acalmando E hoje a gente não aprende Isso nas terapias Gente Que tem que fazer isso E a minha avó Fez isso como? Quem ensinou isso pra ela? Foi Jesus A gente não precisa saber muito A gente só precisa acolher A gente só precisa amar A gente tem que estudar? Tem A gente tem que ver vídeo? Tem A gente tem que se informar? Tem A gente tem que ir atrás de terapia? Tem A gente tem que ir atrás de profissionais? Tem Só que o básico A gente já tem aqui dentro Que é Jesus Cristo E ele foi o maior exemplo De inclusão Da sociedade inteira Até hoje Não existiu E não vai existir Um exemplo maior De inclusão do que Jesus Gente Os discípulos de Jesus Gente Os bichinhos eram sequeladinhos Não era reverendo Nossa gente A gente vai lendo assim Falando Nossa Jesus Não me surpreende Porque o Senhor me escolheu E Jesus acolheu Cada um deles Jesus foi em território inimigo Jesus conversou com mulher Jesus também escandalizou Muita gente Então O maior Exemplo nós já temos E está aqui dentro Quem aqui tem Jesus no coração? Glória a Deus Então você tem O maior exemplo De acolhimento Já dentro de você O maior você já tem O mais importante Você já tem aí dentro O resto a gente vai aprendendo Porque tem coisa Que a gente vai aprendendo Só vendo Porque no vídeo É uma coisa Aí você vê o menino Do piano Você vê a pessoa Querendo tacar a cabeça Na parede Esses dias eu tive Uma crise tão feia Gente Tive uma crise Aconteceu algo muito É Algo que me deixou No meu limite Tudo bem Uma pessoa Neurotípica Chega no limite dela É uma coisa Uma pessoa Neurodivergente Chegar no limite dela Vocês não queiram ver não Entendeu? Umas explodem pra dentro Outras explodem pra fora Shut down Melt down Umas vão explodir Outras vão ficar Num poço sem fundo E muitas vezes Nós podemos fazer As duas coisas Uma em seguida Da outra Uma depois Né Ele sabe bem O que eu estou falando E o que aconteceu Eu tive uma crise Aconteceu uma coisa séria E eu fiquei tão nervosa Gente Eu comecei a fazer Tanta estereotipia E eu nunca tinha feito Estereotipia Pra quem não sabe Estereotipia São os movimentos repetitivos Que o autista faz É mexer a mão É mexer o pé Num paraqueta Ficando andando De um lado pro outro É mexer o tronco É mexer a cabeça Mexer os dedinhos E daí eu comecei Gente A fazer uma estereotipia Que eu nunca tinha feito Comecei a dar soco Na minha cabeça E eu não conseguia parar Foi a forma que eu arrumei Pra me autorregular Comecei a dar soco Na minha cabeça Deitei na minha Sentei na minha cama Não conseguia parar De chorar Não conseguia Não via nenhum tipo De pensamento Na minha cabeça Não conseguia Formar um pensamento Então eu não conseguia Pensar assim Talita Relaxa Se acalma Sabe quando O coach pede Pra você conversar Com você mesmo Converse com você mesmo Olha no espelho Gente Vocês não estão entendendo A situação não Tem hora que não dá não Entendeu? E daí eu comecei A ter essa situação Meu pai chegou na hora Meu pai viu Olhou Deitou na cama comigo Ligou num desenho Lá animado Qualquer um que ele viu Pela frente Que ele achou Colocou lá Só pra ter algum Estímulo visual Ele deitou comigo Me abraçou Segurou meus dois braços Abaixou Pra eu não parar De socar a minha cabeça Minha mãe já trouxe Um calmantezinho Gloroso Ele olhou pela Né? Me trouxe uma Medicaçãozinha Pra eu ficar mais calma E segurou meus dois braços E ficou quietinho comigo Que falou assim Filha Tá tudo bem Eu tô aqui Gente não precisa falar nada Não precisa dar motivação Não precisa ter um discurso Mais belo Dos milhares e milhares Não precisa Ele só me abraçou Segurou os meus braços Pra eu parar E ficou só falando E ficou só falando Tá tudo bem Eu tô aqui A gente vai resolver Ele não falou mais nada Só ficou abraçado comigo ali Eu fui respirando Fui acalmando Fui voltando pra mim Aí depois eu falei Meu Deus Que vexame Porque depois a gente fica Uma vergonha Fica Eu fico Gente Não sei Tem mais autista aqui Gente? Eu ouvi um eu Mas não vi quem Aqui ó Aqui Cadê? Ali Aqui É Não sei vocês Mas depois que eu tenho uma crise Eu fico assim Meu Jesus Que babado Por que que eu fiz isso? Só que na hora A gente não consegue controlar E é interessante Porque você não precisa saber muito Você só precisa acolher E meu pai não sabe Não sabe Não sabe muito Até porque o que ele sabe Ele esquece Porque ele tem TDAH Então é difícil pra vida dele Entendeu? Então ele foi Ele me abraçou ali E ficou Filha Tô aqui Tá tudo bem A gente vai vencer Nós vamos vencer juntos Vai dar tudo certo E é isso E só me abraçou E eu fui me acalmando Me acalmando Me acalmando No outro dia A gente tem o que? Disfunção executiva O que que é Disfunção executiva? Gente A gente fica parecendo uma planta Mas não é uma planta viva É morta A gente não sabe Não reage Não consegue entender nada Que a pessoa tá falando A gente perde a noção De fazer coisas simples Do dia a dia Não consegue nem pegar um copo Pra beber uma água A gente fica assim Paralisado Não é? A gente não consegue fazer nada Nada se alguém não ajudar Por isso que a autista Não pode morar sozinha Na minha opinião Que é perigoso Tá? E uma vez eu quis né mãe Falei Vou comprar Porque eu não caso mesmo Não tem mais jeito pra mim Falei pra minha mãe Ah acho que não tem ninguém pra mim No mundo mesmo O jeito é um dia Eu comprar um apartamento Né? E a minha falou assim Não dou uma semana Dito e feito né gente Não dá certo mesmo A gente Eu tenho essa opinião A gente não pode É que Era jovem Tô brincando gente Mas agora Agora vai Em nome de Jesus E é muito interessante Porque É o que eu sempre falo O autor da inclusão Já tá em você Você só precisa Exercitar É um princípio do evangelho Você só precisa Se esforçar Se esforçar Um pouquinho mais E acolher Não precisa ter vergonha Não precisa ter medo É sentar pra ouvir a pessoa Gente Nem todo mundo que tá conversando com você Quer sua opinião Às vezes ela só quer desabafar Ainda mais autista Que não tem muito quem ouvir Porque a gente mistura tudo Mistura hiperfoca A gente começa a falar Só do nosso hiperfoca Perfoca Perfoca A pessoa só fica É E a gente lá A gente se empolga A gente vai Vai Às vezes a gente não quer Nem um conselho A gente só quer Ouvir Ser ouvido A gente tem Existem muitos cursos De oratória Mas é interessante Que quase não tem Discutatória As pessoas não sabem ouvir As pessoas não querem ouvir As pessoas não tem paciência Pra ouvir E quer Quer ter belos Discursos Pro autista Mas não quer ouvir o autista Não quer acolher o autista Não quer dar voz Pro autista A gente só quer falar Entendeu Que o som Tá muito Irritante E daí a pessoa Vem Nossa Nem tá Tanto assim Entendeu Nossa Que luz Forte Nossa Sério Entende Muitas vezes a gente Se priva Porque sabe Que não vai ser Ouvido mesmo Quantas vezes Eu deixei de falar Porque eu sabia Que eu não ia ser Ouvida mesmo Ah Não vou nem falar Não vão levar em consideração Não vão ouvir Não vão dar ligança Pra que eu vou ficar perdendo meu tempo E é isso que a gente precisa Ter O ouvido de Jesus O coração de Jesus O acolhimento de Jesus Ser um imitador de Jesus Porque eu tenho certeza Que se você fizer o mínimo Pra ser Um imitador de Jesus Você vai ser uma pessoa Bem acolhedora Não só com autistas Mas com pessoas diferentes Em geral Porque é muito engraçado Quando nós vemos Alguém diferente Diferente em vários sentidos Transtornos mentais Diferente de jeito De jeito de falar Uma cultura diferente Uma religião diferente Normalmente a gente Ó Opa Isso aqui não faz parte Da minha bolha Isso não faz parte Do que eu acredito Isso não faz parte E a gente faz o que afasta E é isso que é interessante Das meninas joaninhas Nós não nos afastamos Pessoas atípicas Tendem a ser muito curiosas Muito curiosas Muito curiosas E eu acho muito lindo Isso na maioria Não estou falando Que são todos autistas Mas é uma maioria Você percebe isso? Que a maioria dos autistas São curiosas A gente gosta de estudar A gente gosta de pesquisar A gente gosta de saber O porquê das coisas O que eu mais perguntava Pra minha mãe Quando eu era criança É isso aqui Mãe O que que isso significa? O que que isso significa? O que que isso quer dizer? De onde que isso veio? Tudo que eu pegava Minha mãe falava assim Meu Deus Eu não aguento É muita pergunta É muita pergunta Porque nós somos muito curiosos Então é interessante Vocês pegarem isso um pouquinho também A curiosidade Saber do outro Saber a dor do outro Saber o porquê Porquê que o outro está ali Como que ele chegou até ali Porquê que ele é o que ele é Uma pessoa veio desabafar comigo Essa semana Falou da pessoa Falou mal, 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 mal Ela só queria desabafar tudo E a única coisa que eu falei pra ela foi Nossa Porquê que ele é o que ele é, né? O que que será que ele passou? Aí ela fez assim Eu falei Coisa boa não é Porque se fosse Ela não teria tido essa reação Ela ficou assim Falou mais nada Porque é tão fácil, né? A gente olhar pro outro Colocar o dedinho na cara do outro Falar do outro Ter uma opinião formada sobre o outro Sem antes conhecer o outro E não sabe o que o outro passou E não sabe da história dele E não sabe o que fez ele chegar ali Então tenha o ouvido de Jesus Comecem a praticar a escutatória Vamos ouvir mais Vamos acolher mais Vamos ser imitadores de Jesus Vamos ser As meninas joaninhas Da joaninha Isso aqui que ele falou Me pegou muito Eu fiquei assim Aí minha mãe falou É você aí, ó Nunca presta atenção Entendeu? Falei É, isso mesmo Não precisa ser Politicamente correto No sentido do Como que eu tenho que falar Os termos Não precisa Pintar todas as vezes Dentro Da borda Tudo bem Se passar um risco Tá tudo bem A gente só precisa ser humano E acolher como humano Não tratar a pessoa como alienígena Quando eu era adolescente Um dos meus apelidos Era alienígena Vocês acreditam? Eu tive muitos apelidos Muitos, muitos, muitos Muitos, muitos Entendeu? Gente, vocês vão entender O tanto de apelido que eu tive A doidinha O que mais me chamava Era a doidinha Até os professores Me chamavam de doidinha Você acredita? Era assim A doidinha Até ali tá doidinha Era assim Porque é tão fácil A gente rotular as pessoas Não é fácil a gente rotular? É a fulana Que fulana? Aquela que é assim Não é fácil? E por que ela é assim? O que que ela tem? Eu acho que Jesus Era uma pessoa Que perguntava bastante Vamos perguntar bastante também? Vamos escutar bastante também? Vamos acolher bastante também? E pra esperança de vocês Pessoal não achar Que eu não sei ler até hoje Gente, eu aprendi a ler Com quase 11, 12 Entre 10 e 11 anos E daí eu comecei a desenvolver E com 12 anos Eu tive um salto de desenvolvimento Não sei o que aconteceu Minha mãe fala que foi Jesus Um milagre A Cláudia fala O meu psiquiatra fala Que é um salto de desenvolvimento Que é muito comum Em pessoas autistas Ela tá ali Ali, sabe Levando Aquela coisa Não aprende direito Tem muita dificuldade De concentração Não consegue interagir Não consegue falar direito Não consegue se comunicar direito Tudo irrita Mas chega uma hora Que pode ser Que aconteça Um salto de desenvolvimento A pessoa dá uma melhora Em alguns sinais do autismo Não é que ela foi curada Ela teve uma melhora E com 12 anos Eu comecei a aprender Depois que eu aprendi a ler Eu descobri como ler era bom Eu queria todos os livros E eu queria ler Comecei a ler, ler, ler Bastante, né mãe Comecei a ler Fiquei apaixonada em documentários Criei hiperfoco em astronomia Criei hiperfoco em música Criei tanto hiperfoco Gente, eu só queria saber de estudar E eu fiquei Da burrinha da escola A nerdola Aí fiquei nerd Aí só queria saber De estudar De astronomia Fiquei uma expert em história Né mãe Fui até no café filosófico Da cultura Gente É assim 14 anos eu lá Entendeu? E é isso que acontece Às vezes Não desista da criança Porque você olha uma criança agora Você não sabe como que vai ser Os próximos 10 anos Ela pode ser um grande médico Uma grande médica Um grande doutor Um grande advogado Um grande engenheiro Um grande pastor Um grande reverendo Entendeu? Um influencer Um digital influencer Ai gente Vocês não sabem A gente não sabe Eu tenho certeza Há esses dias Eu tenho certeza Porque aconteceu Eu estava Eu reencontrei uma professora Ela falou Menina O que aconteceu? Eu falei Não sei Foi Jesus Fez um milagre na minha vida Porque ninguém Os professores que me viam Na minha educação infantil Não acreditam mesmo Quando vem onde eu cheguei Talita se formou Talita é doutor Doutora Ninguém acredita Sabe? Eu me formo agora Eu já estudei outras coisas Mas os hiperfocos Que eu ia passando Eu ia trancando as faculdades Já fiz toda a faculdade Pastor reverendo Olha Gente vocês não tem ideia Olha Vou falar pra vocês Já fiz direito Parei no sétimo semestre Acabou A hiperfocos Ai não quero mais Cláudia Me tira daqui Isso não é pra mim Comecei a fazer estágio Comecei a ir pro fórum Comecei a ir pras audiências Comecei a ir em tudo Ai fiquei Jesus Que lugar sufocante Esse povo gritando Ai teve um dia Que teve uma briga Que um engafunhou com o outro Assim Foi aquele negócio Assustada Tive uma crise Meu coração batendo forte Comecei a chorar Desmaiei no metrô Foi uma caos Cheguei em casa Falei Cláudia Não dá pra mim Não quero pegar trem Não quero pegar metrô Não quero ir pra essa faculdade Não gosto desse negócio A Cláudia falou Tranca Tá tudo bem Aí fiz administração Fiz história Fiz pedagogia Gente não tô brincando não Eu fui fazendo Eu fui fazendo Ah não Fiz um semestre Ah gostei não Bora trancar isso aqui Gostei disso aqui não Até que eu cheguei na biomedicina Ai me formo agora Esse semestre Graças a Deus Chega né Então você não sabe Às vezes a gente olha Um autista dando trabalho E eu não me comunicava direito Eu falava assim Uh hum Uh hum Ou falava assim Super rápido Agitado assim Com arreglado desse tamanho Entendeu E rosnava pras pessoas Quando eu não gostava De uma pessoa Fazia assim Minha mãe falou assim Teletra Para de rosnar Sabia que você tá rosnando E Aí a pessoa meia assim Ele é tão fofinho Olha os cachinhos dourados dele Gostava não Nem sempre eu fui Aí a pessoa meia Tudo tem seu tempo amiga Tudo tem seu tempo Meu tempo já tá finalizando E eu quero terminar aqui com vocês Dizendo que O amor Lança fora Todo Não precisa ter medo de autista A gente não morde A gente Eu Eu mordia também Eu não mordo hoje Gente Você mordia reverendo? Você mordia? Ah Você era o bobinho Eu Acho que eu ia morder você Era terrível Eu acho que ele era o bonzinho Aquele que Apanhava das crianças Oxe Que bicho Agora ninguém faz mais isso com o senhor Também desse tamanho Quem vai ter coragem? Misericórdia Eu bati O que? Rosnave batia Minha mãe acrescentou mais um Gente Eu fiquei tão agressiva Assim no sentido de Quando eu sofria bullying na escola Eu não era assim Bullying Ah Gente Eu virava Eu virava o Tass Vocês não estão entendendo Eu pegava Eu ficava tão nervosa Eu ficava vermelha As veinhas aqui ó Que eu sou branca Isso aqui Eu ficava tudo aqui Eu partia pra cima Partia pra cima Gente E eu fiquei brava Nervosa Ai minha mãe me colocou no taekwondo Pra ver se melhorava Ficava com disciplina Eu gostei gente Hoje eu sou faixa azul de jiu-jitsu Não que isso seja Muita coisa Que é só a segunda faixa Mas eu sou jiu-jitsu Jiu-jitsu Entendeu E eu gosto da arte marcial Da defesa pessoal É muito legal Mas a minha mãe me colocou Porque eu era tão assim Que aí eu fui me acalmando Porque o cessei Falava assim Não pode bater Tem que ter disciplina Explicava tudo certinho Porque aí eu fui melhorando Sabe Fui acalmando Fui acalmando Mas Mas O básico Pensa assim Não precisa ter medo do altíssimo Por mais que eles morram Alguns Não precisa ter medo gente Porque o amor lança fora todo medo Coloca amor Olha Com um olhar de empatia E é muito interessante Que uma vez a minha mãe Ficou assim pra mim Talita Empatia não é você sentir A dor do outro Porque como é que você vai sentir A dor do outro Aquele momento que meu pai Me viu naquela situação Que eu tava batendo Me auto agredindo Meu pai Ele tava sentindo O que eu tava sentindo? Ele sabia o que tava passando Pela minha cabeça? Não Mas ele sentiu a dor comigo Então empatia não é sentir a dor do outro É sentir a dor com o outro É estar do lado É estar presente É estar ali pra pessoa É estar presente É estar ali E muitas vezes o autista Não vai tá aí pra você Porque as vezes a gente tem Algo Ai Tem uma palavra Alexitimi Uma coisa assim É um termo assim Não é? Que a gente não sabe lidar direito Com as nossas emoções Nem com as emoções Das outras pessoas Gente, eu não sei lidar direito Nem comigo Eu não sei lidar Com as minhas emoções direito Eu não sei colocar nome Às vezes no que eu tô sentindo Tipo O que você tá sentindo? Às vezes minha mãe fala Fala pra mim o que você tá sentindo? E eu não consigo pôr em palavras Se é tristeza Se é angústia Se é raiva É tudo junto Misturado E eu não consigo falar O que eu tô sentindo Não consigo expressar Com palavras O que que tá acontecendo Dentro de mim Entende? Então Às vezes a gente fica assim Ah, mas aquela pessoa autista Nunca fez nada pra mim Gente, é muito difícil A gente lidar Com o sentimento do outro Eu fico vendo Porque agora Que eu tenho um relacionamento amoroso Eu percebo Que eu tenho que fazer isso E eu fico me esforçando Me fala O que que você tá sentindo E eu não tô entendendo nada Você entende? Ele é casado Ele sabe também como que é É um esforço Que pra vocês às vezes é simples Pra gente é um esforço Gigantesco Pra gente poder entender O que a outra pessoa tá sentindo E a gente processar E tentar se colocar no lugar dela Existe um mito Que diz que as pessoas autistas Não têm empatia Isso é uma mentira Porque A gente desenvolve empatia Não pode ser Não é uma coisa muito fácil Pra gente Eu não vou mentir Não é? Não é uma coisa muito fácil Igual aconteceu Uma coisa Muito grave Lá na minha igreja E minha mãe tava tão mal E eu Oh gente Pra que isso? Nossa Mas é só A gente resolve isso aqui assim Resolve assim Sim Aí minha mãe Tá ali, tá? Não é assim Você tem que Você tem que colocar emoção É o que emoção, Cláudia? É assim que resolve Aqui, assim, assim Por isso que Reza lenda Que os autistas Não tem empatia Porque nós somos muito práticos Sabe? E só que nós Nos flexibilizamos Por quem nós amamos Pra ter um relacionamento bom Mas a peleja é grande Entende? Mas gente Se fosse pra vocês gravarem Uma única frase Do que eu falei hoje Seria Incluir É ser o imitador de Cristo E pra você Incluir uma pessoa Você não precisa saber muito Você só precisa ter amor Porque o amor Lança fora Todo e qualquer medo E Deus faz coisas grandes Coisas sobrenaturais Porque Deus ainda é Deus E Deus faz milagre E Deus pode fazer coisas Sobrenaturais Na vida de uma pessoa autista Ela pode chegar em lugares Extraordinários Como também pode não chegar E tá tudo bem Mas nosso Deus Continua sendo o mesmo Deus Quando eu era pequena Eu recebi uma promessa de Deus Ninguém acreditou muito Eu acho Que me via Né? Dizendo que eu ia me formar Que eu ia ser uma doutora Dizendo que Através da minha vida Deus levantaria A vida financeira De toda a minha família Mas não só minha família Eu, meu pai, minha mãe Porque nós somos só em três Eu sou filha única Você acredita que minha mãe Não quis ter mais filho Depois de mim? Não sei porquê Ela falou que eu vali Por dez crianças Que tá bom já E daí falou que eu ia Que Deus ia me levantar Pra ajudar a vida De toda a minha família E Todo mundo Ficou aquela coisa assim Amém, irmão Amém E tá bom Tudo certo E eu cresci E hoje Eu fui a primeira pessoa Da minha família A criar um comércio digital Aí eu tive a ideia Criei uma lojinha na Shopee Shopee era mato Tinha ninguém vendendo lá Poucas pessoas Tinha acabado de chegar no Brasil Lá em 2019 2018 pra 2019 Ninguém conhecia muito bem ainda Eu descobri Porque era fácil de entrar Fácil de cadastrar o produto Aí eu tive uma ideia Eu falei assim Eu tava fazendo direito ainda Na faculdade Não sabia muito bem o que queria Aí eu cheguei assim Tava um dia na praia Com a minha família Sentei lá na beira da praia E falei assim Senhor O Senhor no dia fez uma promessa Que eu ia ser uma doutora Que eu ia levantar Uma nova geração Que abençoa a vida da minha família Senhor não é por nada não Mas eu não tenho emprego E eu não quero ter um emprego Porque eu não gosto Que ninguém manda em mim Então eu preciso criar uma empresa Então eu preciso Que o Senhor me dê uma ideia Só que assim Jesus Eu só preciso de uma ideia Uma ideia e uma provisão Porque o resto eu faço Eu te prometo que eu faço E eu fiz uma oração Mais sincera da minha vida Eu tava de roupa de esporte Que eu tava correndo na praia Sentei lá E fiz essa oração Na praia de Santiago Tava um dia lindo E eu falei assim Eu só preciso de uma ideia Jesus eu vou ficar aqui Até o Senhor me dar essa ideia Peguei o meu bloquinho Que eu sempre ando com o meu bloquinho De anotação Agora tem o iPad Na época eu não tinha não Bichinha Aí eu peguei o meu bloquinho De anotação Fiquei lá E coloquei assim Vou ficar aqui Até você me dar uma ideia Aí eu olhei pro lado A praia era linda E tinha uns lixos Eu olhei e falei Que povo porco Um lugar tão bonito desse E as pessoas jogando lixo aqui Meu Deus que absurdo E eu comecei a pegar o lixo Pegar o lixo Que eu tava tão indignada Deu ali sentadinho O pessoal tinha acabado de sair Deixou o lixo Eu fui pegar o lixo deles Aí Deus falando pra mim Sim nós E eu conversando com Jesus Eu falei Nossa Jesus Como pode as pessoas né Elas não tem consciência ecológica Nem reciclam o lixo Aí a pessoa que tá reciclando o lixo Tem que pegar dentro do lixo comum dela Por que não separa o comum do reciclável Fiquei conversando com Deus Sobre reciclagem Sobre ecologia Aí Jesus foi falando pra mim assim É Você poderia ser uma ecolita Ecolita? Ecolita? Anotei Ecolita Falei De cosméticos Que são uma das coisas Que as pessoas mais usam Que é cosmético né Que não vai ter embalagem Vai ser tudo sólido Shampoo e condicionador sólido Desodorante sólido Creme hidratante sólido Não vai ter embalagem A embalagem vai ser biodegradável A pessoa vai usar O produto até o final E não vai ter embalagem Aí eu falei A pessoa precisava da ideia Cheguei lá na casa Tava toda a minha família reunida Todas as pessoas que Deus falou Que eu ia abençoar Todas as 30 pessoas Que a gente viaja tudo junto Imagina E tem um monte de autista no meio Aí Aí eu cheguei lá Aí eu falei assim Tio Se eu montasse uma loja De shampoo e condicionador sólido Você compraria? Ele falou Eu não Coisa esquisita Fui no outro Tio Você compraria Desodorante sólido Desodorante sólido Uma barrinha Que você passa assim E ele Nossa Não deve ser prático E eu fui falando Ninguém apoiou Só minha mãe Minha mãe falou assim Eu falei Mãe Nossa Será que é bom mesmo? Porque eu fui falando Para os tios Ninguém gostou Ela falou assim É porque eles não são O seu público Eles não são O seu público-alvo Tudo tem um público-alvo Continua No mesmo dia Eu fiz a logo Eu mesma fiz a logo Desenhei a logo Fiz a logo Já montei um Instagram No mesmo dia Falei Pronto Jesus Agora eu vou começar a executar Criei a lojinha na Shopee Fui criando Fui montando A loja foi crescendo Crescendo Gente Vocês acreditam que hoje Tem dois tios Dos seis tios Dois tios Trabalham comigo O sustento da casa deles É comigo Minha mãe e meu pai Largaram emprego Trabalham comigo Minha avó e meu avô Trabalha comigo Meus primos Trabalham comigo A minha empresa Todinha é familiar A minha família Todinha trabalha comigo Vendendo o que? Shampoo sólido Shampoo sólido Condicionador sólido A gente já acabou Abrindo em outras lojas Do ramo De ecologia De produtos naturais De cosméticos naturais Chás, ervas Maquiagens veganas E a gente foi criando isso Foi criando, foi criando Foi criando E a promessa está se cumprindo Todos os dias E eu creio que logo, logo Mais pessoas na minha família Vão vir Que é promessa de Deus E aí Uns que não vieram Trabalhar comigo Chegou em mim e falou Talita Como que eu faço Para deixar o senhor Me ajuda a fazer Meu negócio virar digital? Porque eu tenho loja física Falei, ajudo 50 e 50 Ele hoje 50 e 50 Aí eu cuido Da online Você cuida da física E pronto E os que não vieram Trabalhar comigo na Ecorita Eu virei sócia Vocês entendem? Então aquilo que parecia impossível Igual aquele Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Então nós somos um milagre A gente não pode Rotular ninguém A gente não pode Colocar limite para ninguém Porque a gente não sabe Como que vai ser a vida Dessa pessoa daqui 10 anos Essa criança pode ser Uma empresária Pode ser um médico Eu falei naquela hora Não há limites E tudo é possível Para aquele que crê Tudo é possível Para aquele que insiste Tudo é possível Para aquele que persiste Tudo é possível Para aquele que acolhe Tudo é possível Para aquele que ama Tudo é possível Para aquele que não Para de lutar Não para de lutar Não desiste da criança Não desiste do adolescente Eu sei que é difícil Eu sei que não é fácil Eu sei que vai vir Turbulência Eu sei que vai vir Um monte de coisa Vai vir um monte de empecilho Mas uma coisa é certa Tudo é possível Para aquele que crê E quando a palavra de Deus Fala tudo é possível Gente Tem algum mais aqui? Tem algum porém Entretanto todavia É tudo é possível Para aquele que crê Basta crê Eu sou fruto de uma pessoa Que não desistiu de mim Em nenhum momento Quando a escola falava Que eu não ia aprender Gente a escola afirmou Ela não vai aprender Eu fui expulsa De uma escola Porque eu não estava No padrão da escola De aprendizado A professora falou A Thalita não está No nosso padrão De aprendizado Minha mãe me trocou De escola E falou para a professora Para a nova escola Não me liga Ela vai dar trabalho A gente se fala Daqui a um mês Porque todo dia Era uma ligação da escola A Thalita fez isso A Thalita fez aquilo A Thalita não aprendeu A Thalita não quis fazer a lição A Thalita se recusou A fazer o exercício A Thalita não desenvolve Todo dia era A Thalita não desenvolve A Thalita não desenvolve A Thalita não desenvolve E todo dia Minha mãe falava para mim Você vai estudar Você vai crescer Você é inteligente Você desenvolve Vai dar tudo certo Em nome de Jesus E todo dia era isso Então Não desistam Acolham Viu uma criança autista? Gente, vocês não sabem De nada Nada O autismo é muito fluido Você olha para uma criança Que não fala No outro dia está falando E uma criança que fala No outro dia não está falando Porque acontece também A criança perder a fala Ela sabe falar Se ela não fala Perdi a capacidade da fala Um dia uma criança Está se desenvolvendo Eu também tive Quando eu era criança Com os meus três anos Mais ou menos Eu tive isso Eu parei de falar Durante um tempo Eu fiquei introvertida Não queria interagir com ninguém E minha mãe continuou estimulando Aí eu voltei Mas o autismo é muito fluido É tudo é nada Um dia tem tudo Outro dia não tem nada Nós também podemos perder Habilidades que nós conseguimos Que nós adquirimos Então às vezes uma criança Conseguiu uma habilidade Isso é muito comum também Ela desenvolve uma habilidade Ela aprendeu a falar Por exemplo Passa um tempo Ela para de falar Acontece Olha ela está socializando Está brincando com o amiguinho Está brincando Depois ela para de brincar Isso é muito comum também Mas eu volto na minha fala Persistam Tudo é possível Para aquele que crê A gente pode A gente só não pode desistir Entregar Ai deixa Deixa Não vai melhorar mesmo Não vai Ai Não tem cura mesmo Autismo tem cura gente Não tem Na medicina tem algum remédio Algum tratamento Alguma medicação Que vai curar o autismo Alguma terapia Não tem Se tem é mentira Mas para o autismo tem o que? Acolhimento Tem amor Tem tudo isso Tem o acolhimento de Jesus E eu vou finalizando A minha fala aqui Dizendo para vocês Insistam Persistam Não precisa ter medo Não precisa ter vergonha Porque o mais importante Vocês já tem Vocês já tem o amor de Jesus Vocês já tem o acolhimento de Jesus Vocês já tem o exemplo de Jesus Vocês já tem tudo Que vocês precisam Então em nome de Jesus Entendam isso hoje O amor lança fora todo Amem Mas amem muito Mas acolham muito Porque no meio No meio de tudo isso O Senhor fará proezas No meio do amor Jesus costuma Fazer proezas E maravilhas Amém? Glória a Jesus A gente viu a importância do amor O amor do pai O amor da mãe Da Lita Que fez toda a diferença Ali na vida dela E no desenvolvimento dela E mais do que isso Fez diferença Inclusive na fé dela Em como ela enxergava Deus Então que a gente possa Como igreja Que a gente possa Como pais Também ter Esse olhar amoroso Pros nossos filhos Mostrando Que Deus os ama Que Deus também os fez Isso vai fazer toda a diferença E que a gente possa Se inspirar Na Lita Que ela não leva Só a questão Da fé dela E como que a fé Pode alcançar o autismo Mas ela leva Informação preciosa Sobre o autismo Então que a gente Possa se inspirar E que Deus possa Abençoá-la Cada vez mais Ela possa levar Mais informação Ainda pra todos E a gente vai chegando Ao final de mais um programa Caminhos Eficientes E a gente se vê Na próxima quarta-feira Às 14h30 Aqui na IPPTV Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri